A Google pode mudar radicalmente o Glass, e ele pode até mesmo deixar de ser um par de óculos. O site The Information afirma que há três protótipos para dar sequência ao Project Aura, que é o sucessor do Glass original, e um desses protótipos é tido como um dispositivo vestível, sem tela ou lentes. Essa versão seria mais comercial, para esportistas, e funcionaria somente com áudio, transmitido diretamente pelo osso, é isso mesmo. O que se diz é que uma outra versão teria lentes, mas seria destinada apenas a empresas. Para mais notícias do Google e do mundo da tecnologia, continue ligado no nosso canal e também no site Tecmundo.